Paz! 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 Vou tentar de novo. Vou tentar de novo agora. Ah... Cadê? Eu já baixei, eu acho. Baixei. É isso mesmo. Olha pai, veremos um fundo... Um fundo, tipo, das imagens que você tem que combina com esse Pokémon aí? Não, pode ser qualquer um. Pode ser aquele que tem de noite. Fundo roxo, aquele lá. Esse aqui é um pouco mais maduro. Tá bom. 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 Cadê o doido? O cara me deu um olé, mas morreu. Não adiantou nada o olé. O cara dá muito mole. Isso me deixa nervoso. Tá bom. Tá bom. Mato. 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 na calçada vai que passou alguém de carro que me atropela tô ferrado 3 Opa 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 6 Opa Opa ів Foram 12 já Foram 15 Foram 15 Eu tô no meio do caos aqui da cidadezinha Onde acontece todo mundo aqui vindo Eles mesmo se matam Praticamente Porque eles se demonstram onde eles estão Ficam atirando, aí faz barulho e aí aparece no mapa Aqui ó Do meu lado Caraca, vai ficar bonito esse vídeo, hein Vai 19 já Uh-huh O cara tá correndo Morreu 21 Chacina e massa Ai que maldade cara Isso não se faz Caramba, matou 23 já Já, foi 23 já Pô, eu não sei qual que eu vou primeiro Aquele lá Aquele O que foi esse aqui São dois aqui Tentar pegar os dois de uma vez Tô que nem atrás de peca voada Pra que agredir? Não tem necessidade isso Tá ligado que tem cara aqui Eu tinha visto no mapa Já foi Pega esse daqui ainda É Já Precisa errar o ela que vai morrer pro gás Não, não vai não Vai morrer pra mim Tem outro Tem outro atrás da casa É o último É o último? É o último É morrer pro gás Caraca, ele é muito burro É sério? É o último gás Não, tô vendo tudo safe Será que é? Eu acho que não é ele não Relax Tá tranquilo Pra ele poder começar a se mexer Com 47 segundos É, não tá ali não Eu já matei o cara que tava ali Vou rodear aqui Uma hora eu vou achar ele Tá tranquilo Esse cara deve estar escondido Não tô vendo ele Nojento, deve estar dentro de uma casa Provavelmente deve ter me visto já Ou não Quero que ele apareça Eu tô à mostra assim Que eu quero que ele apareça Cadê o maluco? Eu tô dentro da safe Cara, só falta ele morrer pro gás Vai mesmo Acho que ele tá com medo Ah, ali, ó Nossa, capão Errou Jogar aqui um Saldo do Himalaia Pratinha 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 Legendas por TIAGO ANDERSON